A CIDADE NO BRASIL 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 PARCEIRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O LUIS A CIDADE NO BRASIL 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 Com um patrão como eu O Luís trabalha bem E não é o meu pracarês Ele às vezes diz ao patrão Quero o dinheiro ao fim do mês E lá vou eu outra vez E lá vou eu outra vez Cantando à minha maneira Às vezes este patrão Cai na minha ratoeira E se não for eu a trabalhar O dinheiro não cai na carteira Se não for eu a trabalhar O dinheiro não cai na carteira Ainda vai-te levar mais esta Eu não vim para aqui dormir Que estamos no mês de agosto Às vezes há vontade de rir Com tanto trabalho que há Até me posso despedir E até me posso despedir Nada eu cantei demais Que às vezes chegou ao fim do dia E já fiz horas de maio E já fiz horas de maio E que às vezes chegou ao fim do dia E já fiz horas de maio Não sei traduzo de raiai E o que vos digo eu Ele às vezes escuteu ai E o cantador me deu em Agora daqui a pouco Eu não vos digo que não Eu já fico reformar E eu passei a patrão Ou depois é que eu quero ver Meu coração dá um ai Quando ele precisar Olhai na ajuda do pai Aí é que eu quero ver Seis de brão ou de inverno É assim que agora se usa Mas este povo moderno É assim que agora usa Mas este povo moderno Para ele vai ser um inferno E vai ser o que calhar Para ele vai ser um inferno E vai ser o que calhar Que é quando eu for mais velho Respeto com o velho no ar Até quando eu for mais velho Respeto com o velho no ar Só para não ir para as cantigas E neste lar Posso dizer verdadeiro Tenho que explicar Ao povo deste rei Que olha aqui o meu Luís Tu lá não vais ter dinheiro Tu lá não vais ter dinheiro Eu até caio no velho Se calhar ainda vais precisar E é da reforma do velho E é da reforma do velho E eu já estou acomodando E eu já estou acomodando E oh que coisa tão feliz E eu já estou acomodando E oh que coisa tão feliz E oh meu povo do terreiro Olha aí o que diz o Luís Se eu precisar da reforma Às vezes até sei cantar Que é essa mesma reforma Que te vai pagar o ar Que é essa mesma reforma Que te vai pagar o ar Está com asa a terminar E eu nem digo o contrário No nosso faldo vai ir a um E eu queria ver o canário E no nosso faldo vai ir a um Quem vai dizer que é algo E eu queria ver o canário Um faldo extraordinário Não me arranjas um salinho O faldo é extraordinário Não me arranjas um salinho Quando canta o canário O herói deste falinho Contra o pai e contra o filho Olha para o menino Cantigas, eu sei a isto Vou falar para o menino Cantigas, eu sei a isto Não me arranjas um salinho 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 Isso desde, eu digo Não, nem a знаю Não me arranjas um salinho Não me arranjas um salinho Então me arranjas um salinho Ele é o Miguel de Rasende, foi o melhor violinista, que passou na beira alta, é tocadores como eu, oi-se que a nós faz falta, com este bom terminar, olha eu no sopão frio, que um abraço hoje em paiva, e dou outro para os seus rios, viesse-me visitar, homem de alto gabarito, e não estiveste na minha casa, a comer um bom cabrito, estiveste na minha casa, e a comer um bom cabrito. Fados de alto gabarito, isto é, dizem que eu que sou fracote, Fados de alto gabarito, isto aqui é que é bonito, dizem que eu que sou fracote, E já não me bastava um, vem para aqui outro velhote, Defendem-se um ao outro, e o que é que virá depois? Quem dá-me e és ali onde? Olha uma chega de boias Quem dá-me e és ali onde? Olha uma chega de boias Nem o deixo para depois Que eu canto devagarinho Vai um boi da boira alta Marrar com o toro do domingo Vai um boi da boira alta Marrar com o toro do domingo Pai genzinho E insistes no mesmo erro Cuidado rapazinho E insistes no mesmo erro Ao teu pai chamas velhote Ele é que te deixou gote Antes de voar ao bezerro Chamas ao teu pai velhote Ele é que te deixou gote Antes de voar ao bezerro Quando dois voos vão lutar É uma velha tradição Quando dois voos vão lutar É uma velha tradição Luta e vença o mais forte Desde o sul até o norte É assim na nossa nação Viu-se e vença o mais forte Desde o sul até o norte É assim na tradição Agora já me repito Que eu não estou aqui de graça Vai-se embora o canarinho Que sendo um toro do domingo Estes são da mesma raça Vai-se embora o canarinho Que sendo um toro do domingo Palmas para os pós da mesma raça Meu coração está em branca Venho de me ir embora Meu coração está em branca Venho de me ir embora O povo do arraial O povo do arraial Está chegando a minha hora O brindando o canário Meu coração assim manda Eu abraço para ti Outro proibido Miranda Eu sou o rei das cantigas No minho é que nos faz falta Mas eu e mais o Luís Somos os da meira e alta É isto que nos faz falta A cantar a desgarrada É isto que nos faz falta A cantar a desgarrada Veio aqui o Miranda Estava linda aquela banda Acabar com esta torada Veio aqui o Miranda Estava linda aquela banda Acabar com esta torada Boa tarde, minha gente Canto porque tem que ser Canto à vossa maneira Nem sei se disso vou saber Resolver nos fizeste Vós dois Quero-vos agradecer Quero-vos agradecer Dizendo muito obrigado Sem ser a moda do vinho Sem ser a moda do vinho Sem ser a moda do vinho Assim é o que vai aí Mas é a moda do vinho E desver o resultado Na praia que há horas d'ocas E desver o resultado Que na praia que há horas d'ocas Quem acaba com esta torada Olha aí são as vacas chocas Quem acaba com esta torada Olha aí são as vacas chocas Vamos ter de terminar Mas foi um pouco, um bocadinho E agradecer ao Miranda E também ao Camargo Que dá-lhe uma salva de palmas Que são dois artistas do vinho E vai-se embora Luís Do distrito de Viseu Que são as cantigas que eu faço E desde o meu coração Com vós levei um abraço E diz no meu coração Até outra canção E com vós levei um abraço Mas daqui a pedaço Eu também vou terminar Mas daqui a pedaço Eu também vou terminar Do distrito de Viseu Do distrito de Viseu Que estiveste a cantar Hoje eu me dia comi salada Eu amarei um abraço Eu amarei um abraço E adeus para o que esteja agora E adeus até o outro dia 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 E adeus até o outro dia